Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Vamos, operação de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. É uma operação que a galera pergunta eventualmente na live e eu nunca tinha parado para olhar mais a fundo. Tinha olhado assim em par, já que está analisado aqui no canal, mas de qualquer forma, além disso, eles têm uma parte adicional, além da locação de caminhões, máquinas e equipamentos, eles têm uma parte adicional de venda de seminovos e concessionárias. E aí, concessionárias, eu digo, caminhões e ônibus da Volkswagen e MEN e máquinas e equipamentos da Valtra. Para dar um pouco de cor, a gente vai entrar um pouquinho mais na operação, para justamente ter uma noção aí de como é que é a operação. A abertura da frota de locação por caminhões e máquinas aí na tela, para quem quiser dar uma olhada, justamente para ter uma ideia da proporção, de como é que funciona, de qual é a proporção dessas locações. A proporção das vendas de seminovos agora na tela, em conjunto, a localização geográfica das lojas, vamos seminovos, justamente para ter uma ideia de quão abrangente é no Brasil. Na sequência, a localização da rede de concessionárias, e aí dividido ali por loja, mostrando o número máximo, o número total, desculpa, de concessionárias que eles têm. Na sequência, níveis de margens de cada uma das operações, para a gente ter noção de o quanto, com geradora de caixa cada uma das operações. Vale ressaltar que a parte de venda de ativos tem uma margem histórica na faixa de 3%, esse 34% que a gente tem nesse trimestre é completamente outlier, é completamente one-off, é uma vez, não deve continuar se repetindo nesse nível, mas, de qualquer forma, a gente tem o comparativo de outros trimestres. E, por último, para o pause, justamente uma abertura da operação. Acima ali, na tabela de cima, a gente tem a DRE consolidada, a DRE comprimida ali, só com as partes mais importantes, receita bruta, receita líquida, EBITDA e lucro. E, na sequência, a parte de locação, que abarca, como a gente pode ver ali, a parte de venda de ativos. E, por último, a concessionária, que é responsável por 62% da receita líquida do total, do consolidado, e por 20,9% do EBITDA. Isso só para a gente ter uma noção de como é dividida essa operação. Dada essa visão mais ampla da operação, vale a abertura de que 77,1% da operação está com a controladora, isso sem considerar o que está em tesouraria ali. De qualquer forma, vale considerar também a data base que está ali embaixo, eu achei meio distante, mas é a informação que está no RI, então é possível que tenha alguma alteração nisso, mas não acho que deva ser alguma alteração muito forte, dado que a gente está ali falando de março, se não me engano. O resultado da operação foi bem positivo, o do Diligence mostra isso. Aí na tela eu coloquei o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2020 juntos, para efeito comparativo, só para evidenciar que o crescimento é casado com a tendência e não é propriamente discrepante por causa de base fraca no segundo trimestre de 2020, o que a gente viu em várias operações, que foram afetadas muito negativamente quando se trata do segundo trimestre de 2020, que foi justamente o período de lockdown, aqui no caso, aqui não mostra propriamente esse tipo de efeito. De qualquer forma, só para garantir, a gente abre aí na tela o resultado do segundo trimestre de 2020, justamente mostra um resultado com alguma contenção, o crescimento versus year-on-year, quarter-on-quarter, não é o mais forte, mas não é propriamente abalado pela pandemia e a gente pode compreender que agora tem um crescimento um pouco maior porque está aí carregada de um capital do IPO, que justamente ajuda no crescimento da operação. Então a gente segue justamente com a análise year-on-year, a receita líquida com crescimento de 102% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA com um crescimento de 66,2% versus o mesmo período do ano passado, ocasionando aí uma queda na margem que vai de 51,3% para 49,2%, não é propriamente negativo, se a gente considerar o crescimento agressivo dela, mais do que natural que nesse crescimento mais forte a gente tenha ali algum ajuste a ser feito que acaba espremendo margem, um lucro líquido muito positivo com um crescimento de 155%. A alavancagem é considerável, mas não incomoda, considerável no sentido de que é algo para a gente observar e prestar sempre atenção, em 2,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, eu peguei ali o mais conservador, não aquele que está em duas vezes, porque eu acho que é mais interessante trabalhar com um número que seja mais incômodo para a gente, se estiver confortável com aquele número, maravilha, a gente consegue investir sem a preocupação e sem ter que escolher o número melhor. O cronograma de pagamento está ok, especialmente com a debênture aí, que a gente viu recentemente, se não me engano, pós-resultado, que alonga ali a dívida, pós-fechamento, na verdade, do segundo trimestre de 2021. A minha questão aqui é com a precificação do ativo, a gente olha o gráfico e consegue ver uma subida forte do preço pós-IPO, considerando o preço do IPO, que se não me engano foi R$26, a gente vê ali uma subida de 172% aproximadamente, e quando a gente vê a evolução do operacional financeiro, levando em consideração o quarto trimestre de 2020, por que o quarto trimestre de 2020, porque era o período disponível para avaliação durante o processo do IPO, então seria a informação que o mercado teria naquele momento, a gente vê um forte crescimento nas contas, na operação financeira, mas nada próximo daqueles 172%, o que me leva a pensar justamente que se está pagando aqui por um crescimento futuro. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Mas eu, nesse caso, especificamente, nesse momento de mercado que a gente vive, especialmente, eu não tenho interesse em pagar esse ágio na operação, dado que a gente tem inúmeras operações descontadas que chamam mais atenção do que as daqui, que eu vejo ali com um potencial de crescimento médio e longo prazo bem mais positivo, dado que aqui a gente está tendo um crescimento forte, mas está pagando ali, pelo menos pelo que mostra, tanto o preço quanto a evolução operacional financeira, um valor consideravelmente baseado no crescimento futuro esperado pela operação. Não é propriamente o que me interessa nesse momento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.